Oi gente, tudo bem? Depois do recesso de um nino, voltamos com todo o gás. E a partir de hoje, convidamos você a entrar na nossa universidade. Estaremos toda semana trazendo novidades e notícias do que está rolando aqui. Vem com a gente! E para começar, temos boas notícias. O Fórum de Reitores se reuniu no último dia 29 com o secretário de administração da Bahia, Edelvino Góes. E foram informados de que serão liberadas as progressões dos servidores técnico-administrativos e as promoções e progressões dos docentes das universidades estaduais. Está aí uma reivindicação urgente das categorias. E tem eventos na área, viu? A Uneb vai sediar o décimo encontro nacional dos estudantes de fisioterapia entre os dias 9 e 15 de julho, no Campus 1 da Universidade, aqui em Salvador. A décima edição do Enafísio abordará o tema fisioterapia no século XXI, os desafios e perspectivas na formação acadêmica. Confira a programação no site do evento. E no município de Ipirá, a Uneb vai promover o seminário O que é esta tal de improbidade administrativa? Nos dias 6 e 7 de julho, às 19h, no auditório do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Jacuípe. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no local das atividades. Ah, a organização do evento solicita a doação de alimentos não perecíveis. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.